Você que está querendo começar no DCS, ou se já começou, já deve ter percebido que é um hobby bem caro. Pelo menos você tem vários mods de graça que pode ir jogando enquanto vai comprando um bom rotas ou um head tracking. A base do DCS é de graça, tem dois mapas, o Cáucasus e as Ilhas Marianas e também duas aeronaves, o TF-51D, que é uma versão do P-51 que não tem armamentos, e o SU-25T. Aliás, eu já falei do SU-25T no vídeo que recomendo muito você ir ver ele. Links na descrição. O resto de aeronaves e mapas que tem disponível no DCS nós chamamos de módulos. Daí você pode ir comprando os módulos de mapas e aeronaves conforme o seu interesse. Além dos módulos, você pode baixar mods feitos pela comunidade. Mods não são como os módulos oficiais, eles utilizam o software incompleto para fazer as aeronaves e dependem de muita gambiarra de programação para que essas aeronaves se comportem mais próximas da realidade dentro do simulador. Por causa disso, apesar de diversos mods disponíveis que tem por aí, a maioria acaba sendo bem limitada ou de baixa qualidade. Mas tem alguns mods muito bons. Então aproveitem para primeiro montar um PC e também comprar um Hotas bom, enquanto aproveitam algum desses mods de qualidade. O principal é o A4, que também já fiz uma série de vídeos dedicados a eles. Link na descrição. Mas recentemente foram liberados mais dois mods que eu acho que vale a pena você baixar e se divertir e até voar online com os amigos. Estou falando do caça russo SU-30 e do helicóptero americano OH-6. Começando pelo SU-30, ele já foi lançado há algum tempo, mas ele era dividido. Bem, como assim dividido? Para usar armamentos contra solo, como bombas e foguetes, ele usava a programação código-fonte de armamentos do módulo SU-25T. Mas para usar a versão aérea com mísseis RR, você precisava ter o módulo do SU-33 instalado, pois usava a parte de programação dos armamentos aéreos desse módulo. Se você não tinha esse módulo, você não podia usar essa versão com armamentos aéreos, só com armamentos contra o solo. Isso ainda é verdade, por exemplo, para o mod do Gripen do DCS. Mas os desenvolvedores do mod SU-30 conseguiram superar esse problema e agora na versão 2.7.72B em diante, você pode ter de graça um avião russo com cabine clicável e com todos os armamentos RR e ar solo, independente se você tem ou não o módulo do SU-33. Só precisa apenas instalar junto com o mod do SU-30 um Air-On, que unifica as versões RR e ar solo numa única aeronave no seu DCS. Outra aeronave mod recém-liberada para vocês é o helicóptero OH-6 Cayuse. Esse helicóptero entrou em serviço em 1966 e já começou a atuar no Vietnã. Se você está achando esse helicóptero parecido com algum que você já viu recentemente, é por causa que, com o passar dos anos, a estrutura e design do helicóptero OH-6 seria usado para o desenvolvimento do moderno Little Bird. No DCS, esse helicóptero OH-6 acabou de ser lançado e então ainda precisa de alguns ajustes no modelo de voo. Mas, além de já vir completo com armamentos, também trouxe diversos objetos 3D temáticos da Guerra do Vietnã para usar nas suas missões, como estruturas e veículos. Bem, fica aí as minhas recomendações, mas por que você mesmo não aproveita para baixar, jogar e tirar suas próprias conclusões? Então eu vou ensinar agora nesse vídeo como você baixa e instala esses mods e também faz algumas pequenas configurações para tirar o melhor proveito deles. Mas antes, claro, gostaria de agradecer aos membros assinantes que apoiam esse canal. Fluffy, LixTV, Combo Mad, Otávio Cavaleiro, Beatriz, Pixie, Sr. Zeban, Matheus Proc, Dan Redfield, Haldreis Oz, Skrulux e Alex Nascimento. Se você quiser saber como ajudar o canal e aparecer ao meu lado nos meus vídeos, clique no botão abaixo, seja membro. Então como é que faz para baixar e instalar o mod do SU-30? Primeiro você vai entrar no Discord do projeto chamado Codename Flanker e você vem aqui nesta seguinte opção, Release Download. E aqui ele vai ter as últimas versões para você poder instalar e baixar. Você que está no futuro, essa é a melhor forma de poder baixar a versão mais nova. Eu vou colocar os links também na descrição do vídeo para você não ter que entrar no Discord, mas se você estiver vendo esse vídeo muito no futuro, talvez tenha versões mais novas que você pode pegar no Discord. No caso, eu estou falando aqui da versão 2.7.72 Beta. Então clica em um desses links, é um link do Google Drive, clica em Download. Novamente, Download Anyway, porque eu estou falando que é muito grande, 3.2 GB. E eu vou pôr para baixar aqui no desktop do meu computador. Terminou de baixar o SU-30, vamos ver aqui no seu desktop. Temos um arquivo zip com um arquivo que acabamos de baixar, SU-30. Para você instalar, você vai ter que abrir a sua pasta do meu computador. Entra no C dois pontos, procura pela pasta usuários, no caso o meu está tudo em inglês, então é users. Procura a pasta com seu nome, no meu caso é romanholo. Procura pela pasta Saved Games. Depois procura a pasta DCS. Procura a pasta Mods. A pasta Aircraft. E dentro dessa pasta, para onde você vai arrastar a pasta do mod que está no arquivo zip. Pronto, baixamos e instalamos o mod do SU-30 no seu DCS. Agora você pode fechar essas duas janelas e também pode deletar o arquivo zip que você baixou. Pronto, você baixou e instalou o mod do SU-30 no seu computador. Acontece que essa versão que você baixou, você tem os dois aviões, R-R e o R-Solo, divididos. Você agora vai ter que baixar um Air-On que foi desenvolvido pela comunidade que vai unificar isso num único avião. E você não precisa ter que escolher entre um e outro, dependendo da missão que você vai fazer. Para isso, você vem aqui no Discord do SU-30, vem na página Releases Download, vem aqui onde está escrito CWS DLC Download e clica nesse destaque aqui, CWS Release. Clicou, vai ter os links do Google Drive. Eu também vou deixar esses links na descrição para você aqui desse vídeo. Você vai clicar num desses links, vai abrir um Google Drive. Vamos baixar aqui na seta do lado direito em cima, no desktop do computador. Pronto, terminou de baixar. Está aqui esse arquivo zip. Você está vendo essas pastinhas aqui. Vamos novamente onde baixou e instalou. Então, abre o seu computador. Este computador, C2 pontos. Vamos na pasta Usuários, seu nome, a pasta Saved Games, DCS, procura a pasta Mods. Vamos achar a pasta Aircraft e onde a gente tem aqui instalado o SU-30. Aqui onde está instalado o SU-30, você vai pegar os arquivos que estão no arquivo zip que você baixou. Pegou, transferiu, substituir os arquivos no destino. Pronto. Agora você tem um único avião instalado no seu computador. Tanto com o Modus RR quanto R Solo. Pode deletar o arquivo zip e logo mais vamos vê-lo no DCS. Como baixar e instalar o Modus do OH6 no seu DCS? Entra nesse site do GitHub, que é a página do projeto do helicóptero, e procura pelo link de download da última versão, que no caso é a versão 1.1. Só clicar aqui. Nesta outra página de downloads, procura pelo arquivo .zip do helicóptero. No caso aqui, nós temos três arquivos zip. Um é do helicóptero, um é de pinturas para o helicóptero e outro é o Modpack, que traz os diferentes modelos 3D de veículos e estruturas da era do Vietnã. Eu vou ensinar como baixar os três. Então, começando pelo helicóptero, que é a versão OH6, a Modpack OH6 versão 1.1. Clica aqui. Vamos baixar no desktop. E enquanto ele vai baixando, também vamos baixar liverys, que são as pinturas. Só clicar aqui, baixar no desktop. E o Modpack, que são as estruturas 3D de veículos e também estruturas da Guerra do Vietnã. Baixar aqui tudo no desktop. Terminou de baixar. Vamos ver como é que está aqui no nosso desktop. Vamos abrir primeiro e instalar o helicóptero. Então, clica duas vezes aqui e vemos que temos duas pastas, Mods e Scripts. Então, vamos na sua pasta do seu computador. Desse computador. C dois pontos. Usuários. Procura pelo seu nome de usuário. No meu caso é Romagnolo. Saved Games. DCS. Aqui dentro dessa pasta é onde estão as pastas Mods e Scripts. Então, você vai pegar essas duas pastas aqui do arquivo zip. E arrastar para dentro da pasta DCS, que está dentro da pasta Saved Games. Pronto. Instalamos o helicóptero. Vamos instalar as novas pinturas. Então, clica no arquivo zip, onde está escrito Liveries. E temos aqui a pasta Mods já pronta. Só arrastar para dentro da pasta DCS. Vamos instalar agora os Asset Packs. Dois cliques aqui na pasta Asset Packs. Pasta Mods. De novo. Arrasta aqui para dentro. No caso, eu estou Replace Destination, porque eu já tinha instalado previamente. Prontinho. Então, vamos fechar essa pasta. Fechar esses arquivos zips. Podemos jogar eles fora. E eles estão instalados no seu arquivo DCS. Vamos abrir o DCS para ver eles dentro do seu jogo. Abriu o seu DCS. Você vai conseguir ver o seu SU-30 instalado aqui. E você também vai conseguir ver o seu Mod do Helicóptero ou H6 instalado aqui para a direita. Beleza. Algumas coisas que a gente precisa fazer antes de poder brincar com esses mods que você instalou. Vem na engrenagem aqui em cima, nas opções. Procura especial. Você vai procurar aqui o Flunker. Está aqui embaixo. Você tem aqui diferentes versões do seu SU-30. SM, MK, MKI e MKM. Que são diferentes versões de utilização ou pela Rússia ou versões de exportação que foram utilizados por outros países. E o que você pode modificar é para deixar tudo em inglês ou tudo em russo ou tudo na língua que você quiser. Isso aqui não vai fazer muita diferença. Você pode mudar aqui quando vai ser avisado de você estar com pouco Chef Flare. Tanto para Chef quanto Flare. E aqui você pode fazer a sua programação de Chef Flare. Programação 1, 2 ou 3 e falar quantos Chefs vai liberar, quantos Flare vai liberar, intervalo entre eles. Porque dentro do avião você não vai conseguir fazer essa programação. Só escolher qual programa de Chef Flare que você quer. E no Kaiuse não tem nada para fazer. Vamos agora no editor de missões. Abriu uma missãozinha no Cáucasus. Abriu o Cáucasus. Eu não vou falar de como editar missões nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo ensinando o básico para você montar a sua missãozinha. Clica no link que está na descrição. O que eu quero mostrar aqui para vocês é como acessar o SU-30. Vem aqui no avião do lado esquerdo. Clica aqui no mapa. Vamos colocar o avião em voo. Vamos mudar para a Rússia. E aqui embaixo você pode procurar o seu módulo do SU-30. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Chegou. São as versões MK, MKI, MKM. Por exemplo, a SM eu sei que é a versão russa. E se você for, por exemplo, para a versão MKI, é da versão indiana. Então, é a versão de exportação. Vai ter áudio, as escritas na cabine e os avisos de áudio vão estar em inglês. Enquanto que da versão russa, os avisos na cabine vão estar... Áudio vai estar em russo. Tudo vai estar escrito em cirílico. Agora, vamos ver o nosso helicóptero americano, o OH-6. Aqui do lado esquerdo, vamos clicar aí no helicóptero. Clica aqui do lado. Vamos colocar Estados Unidos. E embaixo aqui, vamos procurar o OH-6. Temos aqui o OH-6. Você também pode vir aqui, configurar os armamentos. Um gunner do lado. Mudar as pinturas que você baixou. Junto lá com o que eu mostrei para vocês. Tem até a pintura do Juraxi Park. Eu achei isso sensacional. Mas o mais importante é que para você poder jogar um com um ou com o outro, você tem que vir aqui do lado direito, onde está escrito Skill, e colocar Client. Clica no outro. Mudar de Veterão para Client. Daí, quando você inicia a missão, você pode escolher um ou outro. E também tem o pacote de Statics do Vietnã, também de veículos, para você botar eles no mapa. Aqui do lado esquerdo, onde está escrito, onde tem uma pontezinha. Era o modificar o Static Object. Você clica aqui. E você vai procurar aqui. Nos equipamentos. Vamos procurar, vamos procurar. Estruturas. Daí você vai procurar aqui. Tudo que você vê que está começando com as iniciais VAP, é do Asset Pack do OH-6, que é da época do Vietnã. Então, tudo que você vê que está escrito VAP na frente, são os Statics, ou veículos que vem com o pacote lá do Vietnã, do helicóptero. É isso que tinha para falar aqui no editor. E é o que tinha que também falar para vocês como instalar esses mods. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu agradeço muito a todos vocês que assistiram até aqui. Agradeço principalmente aos membros do canal, que estão dando todo esse apoio para continuar fazendo. Não esqueçam de deixar um like, deixar um comentário, o que acharam, compartilhar com seus amigos. Aproveitem, está aí dois mods, dois módulos, praticamente de graça, para você brincar, se divertir. E vamos voar.